Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um versus um, tá? Melidark versus Lost Vane. Vamos lá. Lembrando que é sem skins, sem nenhum tipo de skin, nem roupa, nem arma, nada, tá galera? É realmente saber quem é o mais forte na força bruta. E lembrando que a única diferença que a gente consegue tirar é a CC da box, tá? E também o lance da ult, tá galera? Não tem plano de correr, não tem plano de tirar, não tem, né? O que fazer? Eita, Lost Vane quer jogar, meu parceiro. Bora lá. Boa. Lembrando, meu Lost Vane é 6 barra 6 e o Melidark do 100 é 1 barra 6, tá? Ai. Ok. Voltar, né? Que eu não sou besta nem nada, né galera? O que eu quero é matar. Vai, garoto. E acabou. Ai, ai galera. Próximo. Beleza, round 2. Melidark versus Lost Vane. Tá. Dessa vez, né? O RNG não veio tão perfeito pro Lost Vane, então... Vai dar aquela complicada pra ele, né? Ok. Muito bom, muito bom. Ele vai lutar na próxima, basicamente, né? Eu tenho que ter um pouquinho de fé pra gente conseguir... Ahn... Tá. Sobreviver. Eu vou tentar regenerar o máximo de HP possível nessa porrada. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai. Tá. Agora vai doer. Não? Ah. Quase, mano. Não sei. Mas eu estaria. Eu acho que... Não sei. Eu acho que você fez certo também. Mas aí eu acho que acabou, né? Aí eu acho que acabou. Tem pra onde correr, não. Prum! Tinha muito o que falar, né, meus irmãos? É soltar com o garoto, que o bicho é bruto. Acredito que mesmo se o meu Lost Vane não fosse 6x6, talvez a gente não começaria, né? Mas... O resultado da ult ali ia ser bem próximo disso aí que tá rolando. Por quê? Porque a ult dele tem técnica secreta, né? Cada card equivale a um pouco mais de dano que ele vai dar. Então, por si só, ele já dá um bom dano. Porque fica aqui vários cards, né? Uns 3 cards, além da ult. Então aumenta o dano dele, tá? É. Deu pra entender, né, galera? Quando eu for ultar aqui de novo, eu mostro pra vocês. Eita. Tá. Vou bater de novo. Show. Ficou bem claro, né, que se eu não ultar, o Melidark ganha, né? Deu pra ver, né? Então eu vou fazer uma sem... Sem ult, né? Porque tá óbvio, né? Que o Melidark ganha. Então, tem por que fazer. E agora é só ultar e partir pro abraço de novo, tá? Meliodas, Lost Vane 6x6, se deixar ultar, meu querido, é caixão. Bom! E é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Se você curtiu do 1 vs 1, deixa um 1 vs 1 aí que você já imaginou. E que não tem aqui no canal, aí nos comentários que eu posso fazer, tá? Abraço e até o próximo vídeo, meus manos. Fui!